Hum, o apresentador Siqueira Júnior é afastado da RedeTV. Ele está ou não está com Covid-19? Está internado no hospital? Jornalistas dizem que sim, a família diz que não. E agora? Fala galera, Siqueira Júnior, apresentador do Alerta Nacional da RedeTV, está com os dois pulmões comprometidos por causa do novo coronavírus. Essa informação foi divulgada por Ronaldo Tiradentes em seu programa na Rádio Amazonas. O jornalista ainda diz que Siqueira recebeu o diagnóstico em seus exames na última terça-feira, 28. O apresentador está afastado do seu programa, o Alerta Nacional, desde o último dia 22, quando passou mal, isso mesmo, passou mal ao vivo durante o programa e precisou ser substituído por um repórter da emissora. Siqueira foi um dos apresentadores que eram contra e até hoje ironizou várias vezes o isolamento social imposto contra a pandemia do novo coronavírus. Nas redes sociais, a filha do Siqueira Júnior, a filha do apresentador da RedeTV, foi desmentir essa história, essa conversa de que o pai estaria com Covid-19. Então como assim? Siqueira Júnior passou mal no ar, foi internado com problemas pulmonares. Por quê? Ela não explicou direito essa situação, mas vários foram os sites nacionais e também lá do Amazonas de Manaus que confirmaram. O apresentador está, sim, internado com fortes problemas pulmonares e o risco existe, sim. A gente fica torcendo, claro, para o apresentador melhorar, sair dessa situação, que seja menos dor impossível. A gente fica torcendo aqui. E você? O que achou? Curte, comenta, compartilha. Fala social. Tchau, tchau.